Nós iremos colocar no Youtube a nossa página Bruxas Modernas Hoje Visto que está tendo bastante acesso, graças aos Deus, estamos com menos de 2 anos, com 23 mil pessoas Resolvi colocar a nossa página aqui no Youtube Nesse canal vocês vão aprender sobre o que as bruxas modernas hoje fazem O que nós acreditamos, quebrar preconceitos e tabus como As bruxas sacrificam animais, isso não é verdade Como as bruxas hoje, as pessoas veem as bruxas de uma maneira muito preconceituosa E esse é o nosso objetivo, mostrar como as bruxas modernas são hoje O que praticam, como hoje temos a nossa comemoração de Mabon Postei na minha página alguns rituais, vidas típicas do Mabon E com o tempo eu vou explicar sobre as 8 comemorações do ano Iremos colocar algumas dicas de alguns rituais fáceis de fazer E podem sim deixar perguntas e vou responder a todos Esse é o nosso objetivo, trazer para o Youtube como são as bruxas modernas hoje Espero que a partir de amanhã vocês acessem, a partir de hoje já pode estar acessando Mas a partir de amanhã eu vou postar rituais pequenos e fáceis de fazer E tenho certeza de que assim como as outras páginas que tenho tem bastante acesso Vamos poder interagir melhor conhecendo uns aos outros melhor E como eu disse no meu Face, as pessoas vão poder me ver Muitos já me conhecem, né? Mas agora eu vou poder conhecer aqui nessa página, nesse canal Então, vocês sabem que meu nome é Nilda Tenho 44 anos, não enganem pela voz de criança de 16 Tenho 44 e vocês vão poder me conhecer melhor nesse canal Tenho certeza de que vocês vão amar as dicas simples E podem sim deixar toda vez uma pergunta, tirar dúvidas O objetivo no canal é esse Então, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo E beijinhos mágicos para vocês